E aí pessoal, estamos de volta aqui nesse barreirinho aqui, nós já fizemos um vídeo aí, o Romero das Artes e hoje nós vim fazer um aqui para João Caçamba, né? Aí nós vamos dar uma testada aqui para nós ver se nós laçamos uma estilapa aí que está baixando aí, e se não chove logo parece que vai secar o restinho, né? Está só a capinha já, para o cabelo ver que está rasinho, o buruco já vai testando ali a primeira tarrafada ali, olha. O cara vê que ele está baixinho, viu? Está raso, né? Está raso. Está raso, está cego. Passar mais um dia aqui com esse reba de gado bebendo aqui já era. Já tem muito. Mas vai dar uma testada, vai virar uma cega aí, duas estilapa, né? É. Pegar essa o que? É pequenininha? É soltado? É soltado, sim. É um reba pequenininho. Porque esse mano? Era de tânio. Não é? É só. Não vai ser bozinha, né? É. É só falta na maia. Essa é? Não tem que ver com ela. Eu não tem que ver com ela dela. Aqui eu não tenho esperança aqui. Não, não temos que ver com ela preta. Aqui está. E aí? Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está o que ele preto. O peixe tem uma lama da fera, o peixe fica debaixo, né? Nada passa assim. O camarão da ferro. Pegou um foi? Antilater Dessa sema aqui Essa já está do bom tamanho Bonita Outro do galego macho aqui Deve estar dando dois desses Olha Que lapa joia Gorda liso Essa já está certa Com o cuscuz Primeiro já foi E elas estão nessa caixa Da água Aqui o molugo bateu e ela subiu Aqui está fundo Logo aqui era um açude velho Reformado Paredão novo ali encheu Bastou Vamos ver se é mais alguma coisa Isso aí eu vou gravando Aqui O molugo aí falou que bateu o negócio na tarrafa Vamos ver o que é Está batendo ainda Está batendo ainda Na traíra Olha traíra Dois traíra Oxe Deixa eu ir até aí Olha Duas frangas do traíra aí Tem que ter que ter que ter que lhe motivate a pessoa Não é Não é nada Hora Eu tô pedindo Quase moela Não foi tu Quase aí Quase engole meu dedo e aí 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 e aqui tá longe de casa né tem que ser um bote para levar logo olha tá brincando Cadê os dedos, né, Ivo? Foi tirado tudo, ué? Não tão brincando nada, é preso. Poxa, até agora. Como é que tá tirando aqui, hein? Tá dando na boca, meu filho. Tão pequenininha, minha selvagem, né? É. Olha os dentinhos dela. Morde, viu? Eu só tiro por aqui, meu amigo. É. Vou usar aqui, meu amigo, vou tirar. Ó. Tem um negócio bom ali, pelo jeito, hein? É. Uma trairinha. Poxa, a tarifa levantou, meu? Não, não. Foi assim embora o peixe bom. Não, não, não. A tarifa mordeu, pô, chupando. É outra. É outra? É. Vamos tá pegando só de duas agora, sabe? Foi três, foi? Duas traíram e um zebra. Olha. Olha. Olha, vai. Um zebra grande da fera. Viu? Pega mordeu o pano pra raro. O pano foi. Sorte. Foi danado, né? Mais duas e um zebra bom. Um pocinho desse, né? Cheio de peixe. É. É. Tudo aqui mais uma vez a tiraça. Não, vai ir. Tem. Demorado, né? É. outra traíra outra traíra o que tem aqui é traíra tem demais viu bateu novo foi é traíra novo é é traíra boa aí mais de duas traíra boa de criar não era bicho até assim do balde não era mas levava tem a que bateu ali o negócio o pescador vai tirar pra fora o peixe né traíra traíra mesmo mais uma traíra mais uma traíra e 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 a traíra 3 traíra e 3 tilápia só o show aí só quem pega assim é o muluga e garantiu e e tá até rindo à toa aqui outra traíra aqui embaixo outra tilápia e 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 O muluga está pescando só nesse canto aqui, só daqui ele não sai, essa represa aqui. Acho que foi testado, só um peixe bonito. Está espantando para cá? Está espantando que o muluga pega aqui. Eu estava descendo, aquele sono melhor para a gente pescar. Só dá bonito. Olha o cara do muluga. O rogador não estava falado para ir embora, olha o que saiu aqui. Só vem sair sem mais João Caçano, não mexe bem, eu saio hoje. Olha o tamanho da tilápia. João Caçano rodou, rodou aqui, não pegou nada, não foi? Foi, foi. Eu vou pegar você, eu vou pegar você de bobo hoje. Foi o sono que eu estava meio assim. Jogou bem em cima da tilápia. Eiraú não está rafado, não era? É. Só para lavar a tarrafa, olha. É. Agora vai ter que dar outra para lavar, não é? É? Vai jogar outra ainda? Vai jogar outra ainda? Só para lavar a tarrafa? Olha, que peixão bonito aqui. O que que aconteceu aqui? Eu jogava a viradiga. Eu jogava na frente. Foi, é? Eu jogava na frente e não tinha pegado não. Estava no raso o peixe. Estava. Agora ele tinha uma pescado hoje, não? Foi, viu? Pescado é aprovado. Hoje foi. Agora do açudo, olha. Hoje eu pedi para o Moluco Filho, não foi? Feito. Só peguei um e o Moluco Filho com essa peixada aí, olha. Estou vendo aí. Estou vendo aí. Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo, não foi? Estou vendo, não foi? Estou vendo, não foi? Estou vendo? Foi dessa aqui, olha. Uma franco atrairinha que era boa de criar, mas não tinha um bairro, né? Nós não pôde trazer. Pessoal, rápido para aquele país que veio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, viu? E até o próximo. Valeu, pessoal.